Imagine você, tudo junto e misturado, aqueles vídeos que você acompanha nas redes sociais preparando as receitas mais saborosas que você já viu Imagine temperando junto com isso a saga Mad Max e toda a inspiração que Akira Toriyama teve para conceber o mangá Sandland Talvez essa mistura toda resulte em Crazy Food Truck O primeiro mangá publicado pela editora Comic Zone Eu recebi esse material recentemente Me deliciei com a história que vai trazer um xerifão pelo meio do deserto O Gordon, quando eu falo xerifão é pela postura dele Ele que prepara quitutes ao longo da sua jornada Juntamente com Alissa Que é uma personagem que ele vai conhecer no meio do caminho Bom, Crazy Food Truck é uma leitura leve, despretensiosa e recheada de referências Bora falar sobre esse mangazinho dividido em duas edições a partir de agora Se você está chegando agora por aqui, faça o nosso velho verso se expandir cada vez mais Não custa nada, vem aqui embaixo, curte o vídeo, te inscreve aqui no nosso canal Ativa o sininho para que você seja notificado sempre que eu trouxer novidades Sempre que eu trouxer análises sobre o mundo da nona arte Bom, galera, e olha, eu fico muito, muito feliz Quando uma editora como a Comic Zone aposta aqui no nosso trabalho Envia o material para análise Para que a gente dê as impressões a respeito da obra Está cheio de marcações aqui em cima Exatamente porque eu curti muito esse material Crazy Food Truck é uma mistureba daquilo que de melhor você pode encontrar Nos conteúdos de gênero pós-apocalíptico Tem um quê de sensualidade aqui dentro também Tem um quê de romance E eu gostei demais Eu vou começar puxando o volume 1 Para a gente poder fazer aquela abordagem um pouco mais ampla Acerca do que se trata esse mangá Vem com essa luva aqui, uma luvinha E o mangá está aqui nessa capa prateada Eu acho que dá um efeito muito legal com a luz também Um capricho muito grande da editora Comic Zone Com esse material de Rokuro Ogaki É o primeiro material desse mangá Agora dá para ler aqui Do Rokuro Ogaki Que eu tenho contato E a impressão, no meu entendimento, foi a melhor possível Se era para ser um cartão de visitas Eu já gostei muito E a gente começa esse mangá Vem com essa introdução aqui Com o personagem principal Ou um dos personagens principais Que é o Gordon Preparando uma guloseima No seu food truck E está aqui também Ele desbravando Esse deserto pós-apocalíptico Buscando alguém que consuma As iguarias que ele tem Nesse food truck O que esse cara não está esperando É encontrar uma personagem no meio do caminho E aí eu vou ter um cuidado redobrado Para poder mostrar para vocês Essa personagem Ela vai estar dentro desse saco de dormir No meio do deserto É a Alyssa Que é uma personagem dotada de superpoderes Digamos assim E também de uma fome difícil de medir E olha Essa jornada dos dois Ele depois de encontrar a Alyssa Que é uma personagem misteriosa E seguir com ela pelo deserto É bem interessante Desde o início A conexão desses dois personagens Ou mesmo a falta de conexão entre eles Que é algo que vai se resolvendo Ao longo da trama E o que esperar de um mangá Com uma premissa tão curiosa como essa Diversão Eu me diverti muito aqui E fui pescando inúmeras referências Antes de ler o Crazy Food Truck Eu tinha pegado o Sandland Tinha assistido Furiosa Uma saga Mad Max Então não tinha como não comparar Essa obra com as Sandland E a saga Mad Max Do George Miller Portanto É muito interessante Esse mergulho Que o autor faz A gente ter Nas referências Que a gente carrega Desse mundo Pós-apocalíptico Que já é um subgênero Dos quadrinhos Do cinema Enfim E o mais legal É que a gente vai encontrar Aqui Olha só Criaturas Abissais Aqui a gente tem uma lula Só que essa lula Ela não está no meio do oceano Não tem oceano Aqui para essa galera Dessa realidade Que deve se passar Muitos e muitos anos Após a era que a gente está vivendo aqui Então os animais se adaptaram Alguns peixes voam Alguns animais como porcos Têm características muito particulares Então a gente percebe que o autor Ele se deu o trabalho De nos contar como o mundo ficaria Como os animais se adaptariam Nesse mundo Que é o resultado Das catástrofes climáticas Das guerras Enfim Não é um quadrinho sobre guerra Sobre exatamente como se deram Essas catástrofes Mas fica tudo nas entrelinhas E cabe a nós, leitores Trazermos as nossas interpretações Para o que a gente está lendo aqui no material Outro ponto interessante É que a gente vai ter os capítulos Divididos com nomes De pratos, de comida Com referências à comida E a gente tem aqui o símbolo Do food truck do Gordon Que é esse frango aqui É bacana como a gente também Vai conhecendo outros personagens Ao longo dessa jornada do Gordon Com a Alyssa Ele conduz a Alyssa pelo deserto E no food truck dele No momento em que ele é abordado Por outras pessoas Que ele vai encontrando pelo caminho Esse food truck guarda também Algumas surpresas Eu achei legal também a referência Para mim que Já fui praticante do Karatê Olha o golpe do escorpião aqui Do Gordon Num dos adversários E a gente vai vendo Ao longo da jornada Também a Alyssa Se mostrando uma Guerreira De mão cheia Aqui ela está dando um golpe Em vários adversários Que me faz lembrar muito Do golpe da Chun-Li Do Street Fighter E olha Quando o quadrinho fecha Aqui no volume 1 A gente tem aquelas receitas Parece um livro de receitas Com o preparo De algumas guloseimas Que se a gente mudar Um ou outro ingrediente Dá para preparar No dia a dia também Nesse segundo volume A gente tem um porco De uma bossa só Ele tem essa gordurinha Aqui na região das costas Parece um dromedário Aquele animal que lembra O camelo também E avançando O que me fez Lembrar muito De Sandland Para quem Leu Sandland Ou assistiu A minissérie Que a gente tem Inclusive Hoje no Star Mais É um anime Adaptando a obra Do Akira Toriyama A gente vai ter Um tanque Galera Que lembra muito Aquele tanque Que o Beelzebub E o xerife Que anda com ele Acabam roubando No meio do deserto E esse tanque Me fez Lembrar muito Do Sandland Além do mundo Pós-apocalíptico E tudo mais Que a gente vai ter aqui Tem outras personagens Como a Mina Que é Uma outra Super moça Que seria Irmã Da Alyssa E a gente vai lembrar Também Olhando para essas personagens Para Alyssa Para a Mina De Stranger Things Onde você tem A Eleven Que é uma moça Com poderes Ela tem A capacidade De realizar Várias coisas Que seres humanos Comuns Não teriam como Realizar E já que eu falei Das comidas Aqui do mangá O Sodom Burger Foi uma das comidas Que mais me chamou Atenção Eu vou ler Para vocês aqui O que tem No Sodom Burger Uma porção De espaguete Napolitano Ao molho De ketchup E uma generosa Porção De carne De hambúrguer Com muito molho A base de curry No meio De duas porções De rice bun Arroz Moldado E torrado Que nem pão Uma pecaminosa Bomba calórica Batizada Em homenagem A cidade de Sodoma Que foi destruída Por Deus Por causa De seus pecados Então Todo esse Referencial Toda essa Imaginação Do autor É algo que Pega muito A gente aqui Também Mas afinal de contas O que vai acontecer Com o Gordon E com a Alissa Ao longo da jornada Isso você vai ter Que pegar o mangá Descobrir Porque eu já entreguei Quase Tudo o que eu não podia Sem dar muitos spoilers E eu espero Que vocês tenham Curtido o vídeo O que eu posso dizer Que existe uma cidade No meio Do deserto Onde as coisas Vão se resolver Do meio Para o final Da história Com um cara Chamado Fernando No meio Dessa cidade Governando Esse principado Não é exatamente Uma cidade E aí vai haver Um confronto Do meio Para o final Do mangá Na verdade O confronto Já começa ali Na primeira edição Mas a coisa Engrena Do meio Para o final Dessa Segunda Edição Que é a que fecha Os dois volumes De Crazy Food Truck Eu gostei muito Do mangá Acho que o final Ele tem um quê De emoção Eu não estava Esperando muito O que acontece No final Da jornada Tanto do Gordon Quanto da Alyssa Mas eu posso dizer Para vocês Que também é um mangá Sobre legado E baseado nisso Eu separei Eu separei uma frase Aqui de um famoso Para resumir O que eu achei Do mangá E eu vou ler Para vocês Não importa O que a vida Fez De você Mas o que você Faz Com o que a vida Fez De você Quem disse isso Foi Jean-Paul Sartre E eu encerro Esse vídeo Com essa Mensagem Recomendo Muito O Crazy Food Truck Está aqui Fora já Das luvinhas Mangasaço Para começar Com o pé direito Essa jornada Agora publicando Trabalhos Com esse Que bem oriental Mesmo Que só os mangakás Conseguem Trazer Então está de parabéns A galera da Comic Zone Trazendo esse material Para a gente Crazy Food Truck E vem aí Um próximo mangá O link para ele Está aqui Na descrição Do vídeo Valeu galera Até a próxima Fui